. . Sam, tá ouvindo? Ahm, Lockney? Aham. Liguei por uma linha exclusiva da Bridges. Me pediram pra continuar no lugar da minha irmã e te dar apoio. É isso. Estamos unidas. Uma só. Pra todo o sempre. A gente ainda conversa. Deve ser tranquilo entrar no ritmo. Você voltou pra Bridges? Não é essa a questão. Nunca foi. É o que ela quer. O que nós queremos. E por que não ajudaríamos você? Você nos ajudou. Estamos conectados. Estou precisando. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Você conseguiu. Veja o que tomou cuidado. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.